Essa é uma das coisas mais importantes que eu falo com vocês. Nós precisamos ter percepção de como a gente pronuncia para conseguir pronunciar melhor em francês, que é a língua que vocês querem aprender. Então, faça esse exercício aí. Primeiro, a gente tem que entender um primeiro ponto, que é existem muitos tipos de consoantes diferentes. A gente tem aquilo que a gente chama em francês de consoantes sonoras, aqui eu coloquei em francês. Ou, voazê. Voazê é que sai uma voz, tá? O que significa uma consoante sonora? Ué, se está emitindo som, deveria estar saindo som em todas, não é? Só que não. Olha só, quando a gente fala de consoantes, sai som em todas elas. Mas em algumas a gente usa as nossas cordas vocais, em outras a gente não usa as cordas vocais. Olha que doideira. E o que acontece? Acontece que muitas vezes as pessoas simplesmente vão chegar e falar assim para vocês. O som da letra B em francês. B. O som da letra... Aí, tudo bem, B é igual ao português, né? Mas aí vão chegar na letra R, porque que vocês não conseguem pronunciar direito. Porque vai chegar na letra R e vai falar assim. O som da letra R em francês é assim. R. R. E vai simplesmente pedir para você ficar repetindo isso. Só que essa não é uma técnica eficiente. E essa é uma primeira coisa que as pessoas geralmente não contam para vocês. Existem tipos de consoantes diferentes. O que significa isso? Então a gente tem primeiro as consoantes sonoras. Consoantes sonoras são aquelas que as cordas vocais participam do som. Quando que a corda vocal participa do som? Nas vogais, a corda vocal sempre participa do som. Por exemplo, faz assim. A. Junto comigo. Coloca a mão aqui na sua garganta e pronuncia A. Você vai falar A. Você vai sentir que a sua garganta está vibrando. E na verdade, não é exatamente a sua garganta que está vibrando, que vibra. São as suas cordas vocais, as suas pregas vocais, tá? É como se dentro da nossa garganta a gente tivesse um espacinho assim. Que quando a gente faz sair o ar, ele faz assim. Mas é como se a gente tivesse um espaço assim. Tipo uma boca de peixe. Aí vai fazendo A. E nesse movimento a gente produz o som. Ok? Então, é importante vocês terem essa percepção. Por quê? Porque se você não tem percepção nenhuma de como você produz som. Como é que você vai produzir um som que você não conhece? Voltando. Então a gente tem aqui essa primeira ideia. que algumas das vogais são vogais sonoras. Ou seja, que a gente usa as cordas vocais, as pregas vocais, para produzir o som. Ou seja, essas cordas vocais vibram na produção do som. Quais são as consoantes que são sonoras? Que têm, portanto, uma participação para a produção desse som das nossas cordas vocais? Que fazem esse movimento que eu expliquei para vocês. Que, obviamente, ele é assim, né? Faz assim. A letra B. E se você falar isso em português mesmo, você já vai perceber. Fala, tenta falar só a letra B sem nenhuma vogal. O que seria falar a letra B com vogal? Vou mostrar um exemplo para vocês. Sem vogal fica assim, ó. B, 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 B. Com o vogal fica assim, ó. B, 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 B. Eu vou pôr algumas opções, tá? B, 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 U. E aí o U do francês, que seria algo assim. B. Vamos lá. Então, eu quero que a gente faça primeiro a letra B sozinha. B, 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 B. Você vai sentir isso claramente. A mesma coisa acontece com B. D, 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 D. Tenta fazer o som do D sem vogal. Tá conseguindo? E aí é o mesmo exercício. A gente vai falar DÁ, DÉ, DÉ, DÔ, 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 DÔ. E o U do francês, que é DIU. Opa! Vou escrever ele assim, tá? A mesma coisa você vai fazer com cada uma dessas consoantes. É interessante porque a gente não tem o hábito de fazer esses sons sem uma vogal depois. Então, é interessante que a gente comece a treinar cada vez mais isso para ter percepção do nosso corpo. Essa é uma das coisas mais importantes que eu falo para vocês. Nós precisamos ter percepção de como a gente pronuncia em português ou em espanhol ou na sua língua, na sua região, para conseguir pronunciar melhor em francês, que é a língua que vocês querem aprender. Então, faça esse exercício aí com cada uma dessas letras. Eu vou fazer ele meio rápido, mas você pode treinar isso com mais tranquilidade. De qualquer jeito, essas letras todas têm exatamente o mesmo som que em português. Tá? Olha só, em português, aqui no Brasil principalmente, a gente tem tendência a falar o quê? A falar D, 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 Só que o som, eu quero que você faça o som puro da letra D. Então, sem esse chiado no meio. Tenta falar como o pessoal lá de Curitiba fala, leite quente, sabe? Mesma coisa. Então, D, 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 D. Algumas vezes, depois você vai fazer, vá, 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 vi, vô, vó, vô, 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 vô. Zê. Mesma coisa. Todas essas são sonoras. Z, 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 z. Mesma coisa. Z, z, z. Aí depois, zá, zê, zé, zí, zô, zú, zô, zô, zú, 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 zú. E o G, pessoal? O que acontece com o G? A gente vai falar com som de G, 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 G aqui atrás, tá? Isso vai fazer vibrar bastante a sua garganta. G, 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 G. Mesma coisa. Então, essas consoantes todas são idênticas ao português e elas são, então, sonoras. A gente usa as cordas vocais para produzir esse som. Depois a gente tem algumas consoantes que são nasais, igual o português também. A gente tem a letra M. Por que ela é nasal? Porque eu preciso fazer o som sair também pelo meu nariz. Então eu vou fazer... Por que chamam sons nasais? É só você lembrar de quando você fica resfriado ou resfriado. O que acontece? A gente fica com o nariz entupido e não consegue falar a letra M e a letra N direito. A gente acaba falando sem querer B e a gente fala D no lugar. Então ao invés de falar mamãe, sai mamãe. E ao invés de falar nariz, sai dariz. Não é mesmo? Porque o som é anasalado. O ar precisa sair pelo nariz. Se o seu nariz tá tapado, vai sair um som semelhante, mas que não é idêntico, não é tão anasalado. Então super importante aí que você perceba que essas consoantes são anasaladas. Agora vai chegar o ponto mais interessante. Nós temos as consoantes surdas. Por que surdas? Porque a gente não vai usar tanto a corda vocal. Olha só. Imagina que tem uma bolha de sabão e que ela explode. E você não coloca nenhuma vogal junta. Pra você fazer o som dessa consoante puro, você nem usa as suas cordas vocais. Você vai fazer... Mesma coisa com a letra T. T, 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 T. Mesma coisa com a letra F. F, 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 F. E mesma coisa com a letra S. S, 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 S. E com a letra K. K, 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 K. Ok? Vocês perceberam que quando a gente faz esses sons aqui... Vou voltá-lo. F, 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 F. Sem a vogal, tá? A gente não usa as cordas vocais. Coloca a mão na garganta e faz só a letra P sem vogal. É claro que você sente um movimento aqui, tá? Mas você não sente a vibração das cordas vocais. Deu pra perceber? Então, todas essas daqui são consonantes surdas. Por quê? Porque eu não uso aqui as cordas vocais de fato pra fazer esses sons. Mas aqui eu trouxe um desenho que eu peguei na internet mesmo. Que tem uma outra coisa que é super importante pra gente conseguir pronunciar direitinho assim os sons das consoantes. Que é o seguinte. Esse quadro, ele mostra as consoantes oclusivas. Eu vou explicar pra vocês o que são consoantes oclusivas. E as constrictivas. Constrictive. Então, oclusivo, constrictivo. O que que significa consoantes oclusivas? Se você pegar a letra B, a letra B e a letra M, a gente tem clareza disso aí. Então, a gente tem aqui esse quadro que mostra as consoantes oclusivas. E aí, tem algumas palavras aqui que são interessantes. Bilabial, lábio dental, dental, alveolar. Tá em francês, tá? Pré, palatal, palatal, velher e uvulher. Vamos lá. Vamos começar com a letra P. Aí a gente consegue entender claramente. Por que oclusiva? O que que é uma oclusão? É um fechamento, né? E a gente chama de oclusiva porque para pronunciar o som da letra P, eu preciso fazer uma barreira com o ar que sai de dentro da minha boca. Então, por exemplo, faz aí. E por que que chama bilabial? Porque eu encosto um lábio no outro. E aí, ao fazer isso, eu bloqueio a passagem de ar e é esse bloqueio que produz o som. Então, incrível, porque a gente precisa perceber como nós produzimos os sons. E a maioria das vezes, a gente não para para prestar atenção como que a gente faz sons. Então, a gente começa a ver aqui, nesse quadro, que são sons bilabiais a letra P, a letra B e a letra M. Tá vendo? Quando eu falo esses três sons, que são iguais em francês e em português, eu uso os meus lábios, encostando um lado no outro e fazendo uma oclusão, interrompendo a passagem de ar. Agora, vamos lá, um pouquinho para frente, ver os dentais. Por que dental? Porque eu encosto a minha língua no meu dente para pronunciar o som. É isso que vai fazer a oclusão. Se aqui, bilabial, é o fato de eu encostar um lábio no outro, que vai impedir que o ar passe, e isso vai produzir o som, Então, no dental, o que vai impedir que o ar passe, e vai produzir o som, é encostar a minha língua nos meus dentes. Então, vamos lá. Letra T. E eu quero que vocês pensem que vocês são de Curitiba. Todo mundo aqui, agora, é de Curitiba. Ó, letra T, D e N, eu vou encostar a minha língua nos dentes. Faça esses sons em português. Então, você vai falar, leite quente. Vamos brincar de leite quente. Leite quente. Leite quente. Pra eu falar, te. Té, tátá, 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 taratá, tátá, 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 tátá. Se você fizer isso, você vai sentir que a sua língua encosta nos dentes lá de cima, por trás. Leite quente. Então, vamos lá no nosso leite quente. Percebeu? A sua língua encostou nos dentes. Então, T, D e o N. O N também. Vamos falar assim, nariz. Fala nariz. nariz, encomprei essa primeira sílaba, nariz você vai sentir que a sua linguinha sobe, encorta aqui atrás então a língua vai subir, ainda não fiz minha maquete da língua, da boca, hein? vou fazer, aqui estão os meus dentinhos aqui ó, dentinhos aqui é a minha língua, o que eu faço? subo aqui a minha língua pra cá e aqui é que eu pronuncio o T, o D e o N leite quente no nariz leite quente no nariz pronto vamos achar algumas palavras em francês? ali é o Nival vou escrever aqui no meu arquivo, hein? preciso de T, preciso de D e preciso de N então don tonne, pronto don tonne don tonne seria dentro do seu nariz você percebe, se eu falar essa frase aqui don tonne don tonne eu preciso fazer a minha língua subir e bater lá naquele lugar três vezes don tonne mesma coisa acontece com o K e com o G K, G só que é lá atrás o que eu faço? eu fecho como se eu fechasse aqui ó alguém estivesse me enforcando no lugar que a gente sente que alguém está enforcando a gente imagina que é bem desse lugar aqui que você vai fazer essa interrupção de ar e aí você vai falar K, G outro exemplo ó colocou água na sua boca mas não quer engolir o lugar que você fecha lá a garganta pra não engolir a água na hora do gargarejo vou pagar o mico agora ao vivo com vocês ó ó o que a gente faz vou fazer o meu gargarejo ó esse lugarzinho que eu preciso meio que dar uma fechada pra que a água que eu não engasgue com a água é exatamente nesse lugar que eu vou fechar pra fazer K, G K, G e o melhor é você falar Cagar mesmo pode falar Cagar mesmo ó essa última letrinha aqui esquisita essa aqui N de rabinho é o nosso Nha 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 pensa num bebezinho fazendo Nha 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 né a gente faz o que? oclusão eu fecho a passagem de ar aqui na minha garganta quais são as outras consoantes que existem Elisa? tá vendo que tem uma barrinha aqui? constrictivo o que que é constrictivo? eu não vou fechar eu deixo passar mas eu diminuo o espaço mas pensa assim é tipo um canudão eu sou um canudão o que que acontece agora com as consoantes que a gente vai trabalhar? a gente vai trabalhar consoantes em que eu diminuo o espaço em que o ar passa tá? por exemplo o que eu tenho que fazer? eu faço um movimento lábio dental por quê? eu coloco meus dentões de coelho no meu ar de baixo dente de coelho e eu diminuo o espaço pelo qual o ar pode passar mesma coisa acontece com o V qual a diferença entre o F e o V? é só a força que eu coloco pra fazer esse som eu vou colocar a minha língua não encostada exatamente nos dentes aqui de cima mas naquela montanhinha que tem logo depois tanto pro S quanto pro Z alguém aqui é de língua hispânica? vamos lá a Evangelina e a Carla são dos países hispânicos acontece que nos países hispânicos tem um som que não se pronuncia que é o som zzz 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 o que que eu quero que você faça? você vai imaginar que é um S zzz esse som vocês conhecem só que você vai colocar uma vibração a mais você vai apertar um pouquinho a mais a sua língua no céu da boca pra pronunciar esse som e fazer o ar sair com um pouquinho mais de vigor um pouquinho mais de força eu tenho a força zzz e aí você consegue pronunciar esse som então é uma diferença de intensidade não é uma diferença de posicionamento tá? zzz 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 na mesma boca exactement deu pra fazer? som do R em francês olha aqui ó aqui eles estavam falando quais são os surdos quais são os sonoros tá? o que que é interessante a gente perceber? quando a gente fala de pronúncia de consoante eu preciso saber qual é o modo de articulação onde é o meu apoio o que que eu faço com a minha língua como eu organizo a minha boca se é um movimento de lábio de dente com lábio de língua com palato o que que é exatamente? é isso que vai me fazer pronunciar o som corretamente ok? olha que interessante o R é o mais pra trás de todos por isso pra que a gente consiga chegar no R do francês que eu sei que era o que vocês queriam desde o começo da aula só por isso que vocês estão aqui porque vocês não queriam ver minha cara mas queria falar o R direitinho não é mesmo? é pra trás do K e do G então a gente vai voltar desses sons aqui então a gente vai falar assim ó K 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 vocês usam para a palavra casa certo? é o som Z a gente usa na palavra casa casa isso mesmo em francês também maison maison a gente usa usa esse Z mais forte né som do S mais forte mesmo tá como se fosse uma abelha boa é bom pensar sempre num inseto que faz um mosquito então o R a gente vai começar fazendo o som K então você vai fazer assim Muitas vezes Agora você vai falar Então a gente vai falar Quero que você perceba Onde a sua língua está encostando Dentro da sua garganta É mais ou menos no lugar que Quem faz artes marciais se sente estrangulado No meio de uns 100 quilos no jiu-jitsu O que acontece se eu fizesse Vibrar um som Um pouco para trás desse KKK e gagagá Olha o que acontece aqui O R está aqui embaixo Ele é um som sonoro Eu preciso das minhas cordas vocais Para pronunciar esse som E ele é um som constritivo Mas significa que eu preciso diminuir O espaço para passar o ar É isso que eu preciso fazer Então como que eu faço isso Eu vou vibrar um pouco para trás Do lugar do KKK e gagagá Então eu vou falar KKK gagagá E aí eu vou vibrar para trás Vou fazer aqui um exemplo para vocês KKK gagagá Um pouquinho para trás Agora tem um outro detalhe Olha o que acontece Em português Quando eu falo português Quando eu falo prato Exagerei Eu não falo assim não Eu falo prato Mas em espanhol Evangelina por exemplo Quando fala A gente faz vibrar a ponta da língua Aí vamos lembrar dos nossos amigos cariocas Que falam o que? Porta Porta Eles não usam a ponta da língua Eles deixam a ponta da língua bem mortinha lá na frente Mas eles usam um arranhado lá na garganta Outra forma de você trabalhar isso Imagina que você comeu um peixe maldito Que tinha aquele espinha de peixe lá na sua garganta Enfiou aquele negócio lá na sua garganta Ou que você comeu pipoca E aí aquela casquinha de milho ficou presa na garganta O que é que você faz? Para que você consiga tirar aquilo lá Não dá para enfiar a mão e fazer assim Não tem como Aí você vai fazer assim Você dá uma arranhada assim É mais ou menos nesse lugar mesmo Que você vai ter que fazer arranhar Só que para a casquinha de milho sair Eu tenho que fazer um pouco mais de força E aqui para você falar em francês Não é para machucar a sua gargantinha linda, maravilhosa Cuida dela, toma água Seja feliz com ela, né? Seja feliz com ela, né? E aí Seja feliz com ela, né?